Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a luz Chora, sanfona, sem que tem meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro, me entrego todinho ao amor E o teu gemido disfarça minha alma essa dor Chora, sanfona, sem que tem meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro, me entrego todinho ao amor E o teu gemido disfarça minha alma essa dor Chora, sanfona, sem que tem meu peito de amor Abre o nosso grande dominguinhos Chora, sanfona, sem que tem meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro, me entrego todinho ao amor E o teu gemido disfarça minha alma essa dor Chora, sanfona, sem que tem meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro, me entrego todinho ao amor E o teu gemido disfarça minha alma essa dor Chora, sanfona, sem que tem meu peito gemendo Beleza! 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 Obrigado.